Os amigos nunca são para as ocasiões, são para sempre. A ideia utilitária da amizade, como entre ajuda, pronto socorro mútuo, troca de favores, depósito de confiança, sociedade de desabafos, mete nojo. Amizade é puro prazer. Não se pode contaminar com favores e ajudas, leia-se dívidas. Pede-se, dá-se, recebe-se, esquece-se e não se fala mais nisso. A decadência da amizade entre nós deve-se à instrumentalização que tem vindo a sofrer. Transformou-se numa espécie de maçonaria, uma central de cunhas, palavrinhas, cumplicidades e compadrios. É por isso que as amizades se fazem e desfazem, como se fossem laços políticos ou comerciais. Se alguém falta ou não corresponde, se não cumpre as obrigações contratuais, é logo condenado como mau amigo e sumariamente proscrito. Está tudo doido. Só uma miséria destas obriga a dizer o óbvio. Os amigos são as pessoas de que nós gostamos e com quem estamos de vez em quando. Podemos nem sequer darmos-nos muito ou bem com elas. Ou gostar mais delas do que elas de nós. Não interessa. A amizade é um gosto egoísta ou inevitabilidade. O caminho de um coração em roda livre. Os amigos têm de ser inúteis, isto é, bastarem só por existir e maravilhosamente sobrarem-nos na alma só por quem e como são. O porquê, o onde e quando não interação. A amizade não tem ponto de partida, nem percurso, nem objetivo. É impossível lembrar-me-nos de como é que nos tornámos amigos de alguém ou pensarmos no futuro que vamos ter. A glória da amizade é ser apenas presente. É por isso que dura para sempre. Porque não contém expectativas, nem planos, nem ansiedade. A glória da amizade é ser apenas presente.